Do Mineirão, Belo Horizonte e Minas Gerais, tem capacidade para 60.141 pessoas, não sei onde arrumar essa uma pessoa, mas capacidade para 60.141 mil pessoas, promessa de casa cheia, a torcida está aí, está animada, porque afinal de contas, hoje é dia de Brasil e Argentina, e Brasil e Argentina é sempre um jogo diferenciado. Ao Torinho, o árbitro, rolou a bola do Mineirão, aí a chance brasileira, a bola batida para o gol, estava paralisado, estava valendo mais nada Roberto Firmino, aí ele tentou um giro, a bola veio pelo meio, que pancada, bateu lá de longe o Paredes, que o Júnior tem elogiado muito, olha, não houve nada, não houve nada, Daniel Alves, abriu bonito, mete para o gol, tentou o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, é do Brasil, partiu, preferiu lançar na área, sai que é sua, ele é sua, aí vem cruzamento, bola para a área, o toque de cabeça na trave, tira, 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 passou sufoco, a bola beijou o travessão, Não ficou pedindo para entrar. Deixou três para trás. Fez a enfiada de bola. Agüero bateu. Apareceu. Não pode deixar de fazer isso. A enfiada de bola. A posição era legal. O lance é brasileiro. Aí já não vale mais. Insiste a Argentina. E o Nagüero. Botou para o meio. No toque de bola. Está insistindo mais por ali. Por ali o Brasil vai segurando. William. A sobra. A bomba. Chegou rasgando. De pé direito. Soltou a bomba. Longe. A sobra começa a bater de esquerda. Na trave. Quem é que sobe? Cruzamento. Passou na frente do gol brasileiro. Eu falo isso. Vai Messi para a cobrança. Partiu. Você é a lição. Você é a lição. Gabriel Jesus adiantou demais. Bora Gabriel. Vambora Gabriel. Só mais você. Vambora Gabriel. Vambora. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É. 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 É do Brasil. 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 Roberto Firmino é o nome dele. Escutem os aplausos do Mineirão para Gabriel Jesus. Brasil. Vambora Gabriel.